O Quarteto de Cortes da Cidade de São Paulo é um organizador da arte, da cultura, do folclore do nosso Brasil. Quarteto número 3, obra de 1954, estreada pelo próprio Quarteto da Cidade. O segundo trecho agora para vocês. Aproveitem. O Quarteto de Cortes da Cidade. O Quarteto 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 da Cidade.